A partir desse momento então a transmissão do culto diretamente de Batarrujo, Luciana Agora no Centro Familiar de Adoração Você ouve os hinos de louvor com o Grupo Ressurreição Vamos lá ouvir Já entram eles cantando, adorando o nome do Senhor E no glória ao Salvador, glória ao Seu nome Glória ao Seu nome Cante agora dizendo glória ao Seu nome Glória ao nome de Jesus, esse ressurreto que está entre nós Glória ao Salvador Glória ao Seu nome Glória ao Seu nome I am so wondrously slain from sin Jesus so sweetly abides with Him Down at the cross where He took me in Glory to His name Glory to His name Glory to His name O precious fountain that saves from sin I am so glad I have entered in O precious fountain that saves from sin There Jesus saves me and keeps me clean Glory to His name 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 Oh how beautiful are You Lord It was Your word It was Your word It was Your love Oh how glorious are You Lord It's Your power It was Your call That saved me and rescued me And rescued me Just a moment they set me free I give You glory, glory I give You glory, glory I give You glory, glory Jesus I give You glory, glory I give You glory, glory I give You glory, glory Jesus Oh how beautiful are You Lord It's Your word It's Your word It's Your love Oh how glorious are You Lord It's Your love It was Your cross It was Your cross That saved me That saved me And rescued me And rescued me Just a moment they set me free I give You glory, glory 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 Jesus I give You glory, glory 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 With the crown of forms You became a king forever With the crown of forms You became a king forever With the crown of forms You became a king forever With the crown of forms You became a king forever And saved me And rescued me And rescued me Just a moment there You set me free You set me free I give You glory, glory 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 Amém. I give you glory, glory, Jesus. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. Oh, it's your power, it's your power. That saved me and rescued me. Just the moment there, set me free. Come on, man. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory, Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory I give you glory, glory Jesus With the crown of thorns You became a king forever With the crown of thorns You became a king forever With the crown of thorns You became a king forever With the crown of thorns You became a king forever And saved me And rescued me Just a moment there Set me free I give you glory, glory I give you glory, glory I give you glory, glory Jesus I give you glory, glory I give you glory, glory I give you glory, glory Jesus Adoremos nesse lugar Glória, glória, glória Glória, glória, aleluia Glória Aleluia 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 Oh Ele é bom Ele é merecedor De nosso louvor e adoração Glória Glória Que privilégio estarmos aqui Que grande privilégio estarmos aqui De podermos estar aqui Na casa do Senhor Oh Eu sinto isso Eu quero Eu quero dar glória Eu quero estar livre Para dar glória Aleluia Senhor Te amamos Te adoramos hoje E de forma especial Todos os dias Magnificamos o teu santo nome Tu és merecedor De todo louvor e toda glória Sim, vamos dar louvor E glória nesse dia Sim, Pai Adoremos Ele é merecedor De toda honra e toda glória Adoremos Sim Santo, Santo É o seu nome Santo ele é Aleluia Cante um novo Hino para ele E diga o quanto você o ama Santo, Santo, Santo Sim Sim Santo, Santo É o Senhor Deus Maravilhoso É E convido a você E a mim Para irmos a ele E todos Para cantarmos juntos Para louvar O Rei do Rei Senhor dos Senhores Para todos sempre E nós E nós Adoraremos O teu nome Jesus Aleluia Continuemos a adorar Ouvir estino maravilhoso Aưởng Que o Senhor Que o Senhor E a vencer E a vencer É a vencer Para o Senhor Amém A vencer E a vencer Que o Senhor E a vencer E a vencer E o Senhor All creation I sing Praise to the King of Peace You are my everything And I will adore you Filled with wonder Awestruck wonder At the mention of your name Come on, sing it, stay now Jesus, your name is power Bread and living water Such a marvelous mystery Holy, holy, holy Is the love of God Almighty Who was and is and is to come Yes, with all creation I sing Praise to the King of Peace You are my everything And I will adore you And I will adore you Holy, holy, holy Is our Lord God Almighty Who was and is and is to come Oh, with all creation I sing Praise to the King of Peace You are my everything And I will adore you Aleluia 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 O louvado seja o nome do Senhor Hoje é o domingo de ressurreição A pedra foi removida da tumba A tumba está vazia Alegre-se no Senhor Um aplauso de adoração Aleluia E se volte E cumprimento o Senhor O que está do seu lado Da bem-vindo a todos Bem-vindo a todos Que estão assistindo Nos acompanham Desse domingo de ressurreição Através da cadeia SBN Rádio, televisão Transmitindo ao vivo Facebook, Youtube E os nossos transmissores Pelo mundo afora Um dia especial Tem sido uma excelente campanha Que temos feito nessa semana Break Camp Sim Camp Camp Meet Em 2023 Nós temos que estar pronto Para esse grande Para esse grande momento Viajarmos Em julho Familiar De 26 a 23 de julho 26 a 30 de julho Com esse grande evento De jovens Da sua santidade Hoje aqui Diretamente da casa da minha mãe Aqui em Barra do Sul Um abraço A todos que estão aqui Em Barra do Sul Estamos fazendo Essa transmissão Um abraço Para a Zelma Para a minha mãe Que está ali Preparando o almoço Eu estou aqui No meu cantinho Fazendo essa live Transmitindo A todos os corações Agora a Grace Brunley Que é o sobrenome do esposo Louvando o nome do Senhor Cantando o hino Ressurreição Sing o nome de Jesus 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 ressurreto Sim Inigualável Inigualável Especial Este nome Jesus Sim Nome Nome sem igual Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Rei surreto Entre nós Adore-o Adore-o Na beleza Da sua santidade Sim Especial Supernatural Tudo Sobre o seu nome Quando eu chamo Pelo seu nome Ele está sempre presente Porque ele vive E ele transformou Minha vida Aleluia Todo poder Está em suas mãos Adore-o Jesus Something special Supernatural About your name Jesus Something happens When I mention When I mention Jesus When I mention Jesus Something special Supernatural About your name Jesus Something happens Something happens When I mention Jesus Something happens Your name A A B B Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Something happens when I call you Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Something happens when I call you Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Something happens when I call you Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Something happens when I call you Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus O teu nome é maravilhoso Jesus, Jesus, Jesus Não há nome mais doce, mais poderoso O nome sobre todos os nomes Pelo qual devemos adorar Se através dele chegamos ao Pai Nosso intercessor, nosso salvador Sim, Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Ressurreto Sim, somente, somente ele Especial, sobrenatural Nome especial Quando meçou no seu nome Tudo de bom acontece Ouçamos, ouçamos esse belo hino Há poder no seu nome Há poder no seu nome Diz esse hino Há poder no nome de Jesus Chame, conclame, ouve-o Adore-o Na beleza da sua santidade Jesus Something special Supernatural O nome de Jesus Jesus Something happens Sim, só mensar Mencionar o seu nome Jesus Jesus Tudo acontece quando mencionamos o teu nome Diga Diga Site, clame Ao nome do Senhor Porque há poder No seu nome Há poder No nome de Jesus Há poder Há poder No seu nome Aleluia Aleluia Glória a Deus Há poder No nome de Jesus Há poder No nome de Jesus Sim, nesse nome A enfermidade não resiste Continue com a mesma estrofa Por favor Igreja do Senhor Levantemos as mãos Neste momento E comecemos a declarar No nome de Jesus Por favor, Robin Jesus 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 Vamos repetir esse nome Venham todos Venham, venham Repita Venham e diga que esse nome É poderoso Sim Jesus, Jesus, Jesus 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 Vamos dizer Jesus Vamos dizer Jesus 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 Clamamos pelo teu nome Sim Somente O teu nome Podemos chamar Jesus 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 Tudo acontece Quando chamamos O teu nome Jesus 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 O que você necessita Ele vai oferecer a você Clame Clame Jesus Grita Grita Clame por ele Algo especial Sobrenatural Supernatural 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 Sim Está no seu nome Seu nome é poderoso Seu nome E Ornaim Seu nome No seu nome é poder Um abraço Ao meu amigo Genésio Genizela Que Deus te abençoe Meu filho Deus abençoe tua vida Que possa servir ao Senhor Também Com alegria Um abraço Ao meu amigo Pastor Roberto Olegário De Camboriú Deus abençoe Ao meu irmão Também Valdemir Souza E todos os demais Que estão chegando aqui Vamos igreja Cantemos uma vez mais Satisfeitos Algo especial Sobrenatural Sim Jesus Jesus Sobrenatural Sobrenatural Pelo seu nome Quando clamamos Pelo seu nome Pelo seu nome A poder Almas Há algo especial Você está, Pai Celestial, pedimos pelo Teu nome, no nome de Jesus. A cada um, crianças, senhoras e senhores, e todos que estão aqui no dia de hoje, oramos por saúde, Pai, vitória nesse momento. Oramos pela libertação daqueles que estão cativos. Sim, há algo especial que alguém está pedindo agora, nesse momento, no nome de Jesus. Há poder neste nome. Declaramos isto agora, no nome de Jesus, para a glória e sempre. Uma calorosa salva de palmas ao nosso Jesus. Vamos, igreja, nós podemos fazer melhor. Vamos, igreja, glória a Deus. Lembrando que Brian canta e toca muito, né? Vamos ouvir esse belo hino. Glória a Deus. 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 E eu não sabia que a vida muda que o prostrança, não está gerudo. O resto de minha vida Eu encontrei a lily na minha valli Eu encontrei a força quando eu estava warm Eu encontrei a lugar para me Ele me levou meu perdão Ele me levou a refuge A place where I could trade my dark sky To beaming rays of sunshine Oh, I found the lily In my valet And he blooms all the time So if you're down and broken hearted And you just can't seem to find Your peace of mind Well, you're searching for your answers But your problems, they get worse all the time I'm here to tell you that if you reach your head to Jesus He'll take you in and break the tides that buy You'll be your lily in your valet You can watch him bloom all the time Oh, yes you can Oh, yes you can You'll be your lily in your valet In your valet You'll be strict when you are warm You'll be the place to leave your every burden And he'll give you refuge from the storm From the storm The place where you can trade your dark sky For beaming rays of sunshine And you'll be your lily in your valet Yes, you will And he'll bloom all the time Lord, I know Cause I found the lily in my valet I found that holy strength when I was warm I found the place to leave my every burden My every care for And he is my refuge from the storm The place where I can trade those dark skies For the beaming rays of the more sunshine The more sunshine I found the lily in my valet Yes, and he blooms all the time Yes, I found Jesus in my valet And he blooms all the time I found Jesus in my valet I found Jesus in my valet I found Jesus in my valet He loved Jampons He loved Jampons Oh, well, Jesus, God, all of my life, me, Lord, let me go Jesus, in the end of my heart, in the end of my soul Sim, Jesus, venha para o meu coração, venha para a minha alma Sim, usa-me, usa-me para teu louvor Sim, Jesus, veio e limpou minha alma e me tornou mais alvo do que a neve Aleluia Me acompanhe, por favor Dime, agora comece a cantar o novo hino Oh, how foolish As you walk on in darkness and fear Turn around Turn around God is calling Sim, volte-se, volte-se para Ele porque Ele está chamando Ele está chamando você à vida Para que Ele possa lhe abençoar O ano inteiro Assim você estará maravilhado Toda a sua vida e não estará sozinho Em sua caminhada Mesmo que você tenha vivido sem amor E a vida sem sentido Sim Você pode estar por toda a vida vivendo uma confusão Mas Ele, Ele lhe dá vida longa Sim Amém 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 Turn around, turn around, God is calling you, he's calling you, from a life of grace in you. One more time. Turn around, turn around, God is calling you, he's calling you, from a life of grace in you. I want to speak to those of you watching by television. I want to say to you, when we start the translation, the transmission, this is a day that millions will rejoice. I'll say the day when millions will rejoice. And many hearts will rejoice, many hearts will rejoice, many hearts will be destroyed. As you sat there and watched the tears that rolled down your face. But when you are sintonizing, and I know that you derramed lágrimas in your eyes, and you say, I have spent my life in the world. And you will touch your heart, and you will touch your heart, and you will touch your heart. Jesus Cristo, entre no seu coração. E esta é a resposta. Ele é a resposta. Assim, você será feliz ao longo de sua vida, de sua caminhada. Tenha uma vida, sim, não sozinho, mas uma vida de alegria. Se você tem uma vida só, uma vida de tristeza, faça essa escolha para viver uma vida de alegria, felicidade plena. Se você tem uma vida de alegria, feliz, 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 feliz. Aleluia. Lips and feats Turn around Turn around He is calling He is calling you From a life of wasting One more time please Turn around Wasting years Wasting years Oh how foolish As you walk on In darkness and fear Turn around Turn around God is calling He is calling you He is calling you Volte-se para Ele Volte Porque Deus está te chamando Ele está chamando você Sim, Ele está chamando você para a vida E Ele irá lavar seus olhos Lavará, enxugará suas lágrimas Sim, venha para a vida Venha para a vida Enxugue seus olhos Aleluia Aleluia Abra suas Bíblias Abra suas Bíblias